Hoje a dica é trazer leveza e conforto sem perder a elegância, por isso que eu trouxe esse conjunto canelado que tem o detalhe nas costas, trazendo todo um charme no visual e tem um caimento perfeito com fluidez além de trazer muito conforto e esse detalhe ainda mais elegante ao natural. Já no meu segundo look, eu escolhi essa saia comprimento midi que tem elastano, que traz ainda mais conforto mas ela tem um design estiloso, assimétrico, trazendo ainda mais elegância na peça e tem esse detalhe de acessório que você pode usar como uma bolsa. Olha que incrível que ficou! E eu já quero saber o seu preferido e tem link na descrição.